Olá, gente! Olá, olá, todo mundo! Olá, boa noite! Olá, Takigawa! Tudo bom, todo mundo? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui esperando a Lili. Entre a primeira e a segunda aula, sei que foi um tempo longo, mas a gente vai voltar com mais... Sejam todas muito bem-vindas. Espero que todas estejam bem. A Lili tá entrando. Entrei! Oi, Lili. Tudo bem, Lili? Tudo e você? Boa noite! Boa noite! Eu vi você falando que foi um tempo longo mesmo, mas agora nós vamos estar com mais dificuldades, né? Vamos! As pessoas estão chegando, já tem... Eu sempre imagino, Lili, como se fosse, assim, uma sala de aula e 450 pessoas chegando ao mesmo tempo. Parece, né? Uma coisa inimaginável, mas eu passo pra você, que eu sei que a gente tem recado antes da gente começar. É, eu fui eleita a recadeira, né? Vamos ver o que eu faço bonito aqui, pra dar os recados direitinho. A gente tem um grupo incrível que nos ampara e a Jéssica pediu pra eu falar essa vez. Essa é a nossa segunda aula. Vocês devem estar aí acompanhando o programa. Pra quem tá chegando agora, não tem problema, porque esse é um curso formativo, então vocês podem entrar, podem assistir, fazer questões. Essa nossa segunda aula se chama Elas Cuidam no Trabalho, do Cuidado, Espaço, Relações. Falando em Cuidado, então vou dar aqui as orientações de cuidado. Primeiro, pra quem está matriculado e quem não está, temos aí exercícios na Linktree. Então, a única diferença é o seguinte, quem quer apenas participar pode responder os exercícios, mas se você está, enfim, matriculada, matriculado, matriculado, esses exercícios valem como presença, como chamada, como disse a Débora, né? Século XIX. Sociais de geração, muito claro, gente. Boa noite aí, pessoal. Nem dei boa noite de tamanha nem alegria, né? Então, boa noite a todas, todos e todos vocês. Mais um aviso, depois da aula tem vídeo de convidadas super especiais lá no Telegram. Na aula 1, nós já deixamos dois vídeos, da Joyce Bueno e da Anaí Melo. Agora os vídeos são da Isadora Dourado e da Raquel Lustosa. Entrem, por favor. Outro recado, vocês podem fazer perguntas, depois a Débora vai desativar os comentários para que a gente possa conversar mais livremente, mas se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem olhar aí embaixo na tela de vocês no Instagram, tem um pontinho de interrogação. É só clicar lá que vocês aí fazem as suas perguntas que vão chegar, Débora, depois e a gente vai introduzir na medida do possível, né, Débora? Eu quero também lembrar que as aulas ficam gravadas, então vocês podem ter acesso depois. Débora, esqueci de alguma coisa? Não, eu vou começar a desativar os comentários, mas teve três perguntas que se repetiram aqui. Oba! O link tria onde fica? Quando vocês entram na conta do Instagram, logo abaixo ali do nome, que é o IG, aí tem as informações, aí tem o link tri. É clicar ali, vocês vão abrir com todo o programa do curso, os textos, o PDF e como entrar no Telegram, que é uma das perguntas também das pessoas como entrar no grupo do Telegram, então tá ali. A terceira pergunta que apareceu foi que as pessoas não sabem se estão matriculadas ou se estão. Isso é diretamente com a Universidade de Brasília, onde você fez a matrícula. O que nós controlamos aqui, se for que a gente controla alguma coisa, é a frequência pelo exercício, que abre logo depois do encontro, e que você tem até a aula seguinte para responder, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários quando a gente subir o vídeo, que a gente também tenta responder, e se for relativo à sua matrícula, diretamente com a Universidade de Brasília. Tudo bem? Mais alguma questão? Tudo bom. Eu estou aqui na nossa segunda aula, que é um tema tão bonito, né? A questão do cuidado. E eu fiquei pensando, Débora, muito numa frase que eu vi a Laerte falando uma certa vez, que ela diz o seguinte, O cuidado pode aparecer no sentido que é preciso ficar atento ou atenta, porque algo é perigoso, algo perigoso pode acontecer. Ou diz ela, o cuidado, para mim, tem mais um outro sentido, que é o sentido de atender e de amparar. Como a gente vai vir aqui nessa aula, né? E Débora vai nos dar aqui essas explicações. O cuidado, essa noção de cuidar tem muitos sentidos, tem muitos significados. O cuidado pode ser pensado como um direito, o cuidado pode ser pensado como uma responsabilidade. O cuidado também, nós sabemos que ele tem uma variação, o próprio conceito tem uma variação, pensando, mas populações-alvo, que por definição são muito diferentes quanto ao campo de ação. Então, Débora, só para a gente abrir essa conversa, eu acho que seria bacana você aí explorar um pouco esses vários significados do conceito de cuidado e por que abrir uma aula, a nossa segunda aula, depois de intersexualidade, ainda vamos falar disso, mas sobre esse tema em específico. Obrigada. Não, Lili, obrigada a você por começar. É porque a gente está construindo como lentes, né? A intersexualidade é uma lente que vai hoje atravessar a nossa conversa sobre cuidado e dentro das diversas tentativas de construção dos feminismos. O cuidado, ele pode ser desde um trabalho, a uma obrigação, a um afeto, a uma exploração. Então, e pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, inclusive pode ser uma economia, a economia do cuidado, o trabalho do cuidado. Então, durante muito tempo, o feminismo, especialmente isso que nós chamamos, o feminismo liberal, branco, do norte, o cuidado não era uma categoria analítica dos feminismos, porque era por onde as próprias primeiras mulheres a falarem essa expressão das jornadas de trabalho, que começaram a contar essa história, a gente começou a votar, a gente começou a trabalhar, elas precisavam explorar muitas vezes, ou se amparar em outras mulheres, e mulheres cujos atravessamentos dos sistemas de opressão eram muito intensos. Então, para ser muito clara, quando nós contamos essa história oficial de um feminismo, as mulheres votaram, as mulheres foram para o mercado de trabalho, veja essa expressão no mundo do trabalho, nós estamos contando uma história das mulheres brancas, né? Para as mulheres racializadas, para as mulheres negras, para as mulheres migrantes, para as mulheres indocumentadas, o mundo do trabalho sempre existia, né? O trabalho era parte, e era o trabalho dentro da economia do cuidado, dentro da exploração do cuidado. Então, a depender da camada que a gente comece a descascar, o cuidado faz uma explosão de sentidos, e durante muito tempo o feminismo silenciou sobre ele. Por um lado, pelo próprio liberalismo, dessa matriz que pensava que a ideia da independência, essa é uma categoria que o patriarcado deixou entre nós no feminismo, nós falamos a independência das mulheres, e o cuidado nos convoca a pensar a interdependência, como a condição humana, inclusive para as mulheres, para todas as mulheres. Mas, por outro lado, também porque havia um risco, um medo da essencialização, porque o cuidado era remeter as mulheres a esse lugar da maternagem, a esse lugar de uma expectativa de um cumprimento de gênero. Ou seja, havia uma estrutura de poder do patriarcado, mas de mulheres e mulheres, de mulheres exploradas e de mulheres que se beneficiavam com a economia do cuidado, se beneficiam, mas também o medo da essencialização. Então, para resumir a sua primeira pergunta, o cuidado volta à cena, e com vigor, com diferentes matrizes. Um dos textos que nós lemos hoje é o atravessamento do cuidado com o uso do tempo. Essa variável que é imponderável, que atravessa a vida de todas nós. A depender do tempo é que nós podemos estudar, podemos trabalhar, podemos cuidar, podemos ter lazer. Então, que é um dos textos que nós lemos hoje. Débora, nossa, você abriu para tantas questões aqui. Eu juro que eu tinha uma ordem, mas vou subvertê-la. Nas nossas conversas minhas e da Débora, eu levei um puxão de orelha muito bom quando eu falei assim de dupla jornada. Ela falou dupla jornada, quase que ela falou assim, dupla jornada para quem, cara pálida? Porque a gente só tem que falar em dupla, tripla, múltiplas jornadas, porque estamos falando aqui de muitos feminismos e muitas mulheres, muitos arranjos. Então, a minha pergunta é para você explorar essa ideia. Em primeiro lugar, essa naturalização da domesticidade como um lugar do feminino, como se existisse essa essência do feminino. E, em segundo lugar, falar-se dessas duplas, triplas e múltiplas jornadas. Ou seja, como você já adiantou na sua resposta, esse primeiro modelo, o modelo da dupla jornada, que virou uma espécie de jargão dela, era pautada em uma experiência de mulheres brancas, de classe média, classe média alta, enfim, que tinham essa dupla jornada. Mas, se pensarmos no campo, as mulheres têm quantas jornadas no campo, então, vamos falar disso, pois eu tenho outras questões para desdobrar. Mas são essas duplas, essa dupla questão. A questão da naturalização da domesticidade de um lado, e essa ideia das múltiplas jornadas, e, portanto, mais por outro ângulo, dos múltiplos cuidados. Na verdade, viu, gente, eu queria até abrir, se eu pudesse abrir os comentários para a gente ver o fuxico, a Lili está mentindo. Eu não puxei a orelha de ninguém, ela só fez assim, a gente pode falar da dupla jornada, eu respondi, quem sabe, múltiplas jornadas, mas eu não puxei a orelha de ninguém, que eu não posso, não. É porque você é uma boa escutadeira, e só nesse intercâmbio você... Mas, na verdade, a vida, essa foi uma história oficial do feminismo, e esse jargão ficou a dupla jornada. Até mesmo as mulheres mais privilegiadas, que cuidem, têm múltiplas jornadas, né? Então, e quanto mais explorada, e quanto mais o cuidado for um aspecto de espoliação do tempo, de espoliação do tempo da vida, porque não é só da exploração, não é só do dever, não é só do trabalho, é da espoliação, são múltiplas jornadas. E o filme, que a gente pode depois conversar mais, que é uma das recomendadas para hoje, Que Horas Ela Volta, ele é tão impactante para mostrar quanto a espoliação pelo cuidado se transforma na integralidade da existência. Nós temos até dificuldade de dar nome à jornada ao que era a Val, na condição daquela, alienada da existência como empregada doméstica naquela casa, como são, que nós podemos depois nomeá-las, como foi Dona Madalena, uma história recente de uma mulher em regime semelhante à escravização, né? de exploração do trabalho, pelo trabalho doméstico. Mas, então, você faz a segunda camada, que é estranhar os jargões que nós utilizamos nessa conversa, uma pela jornada, como se fosse o público e o privado, o doméstico e o trabalho, e há uma interseção permanente entre eles, mas essa essência que o tema do cuidado, ele nos provoca como um fantasma ao feminismo, sobre como trazê-lo na sua explosão analítica e não no seu risco de essencialização. Eu agora, antes de vir para cá, recebi uma mensagem no inbox que dizia assim, se eu não me confundo o nome dela. E foi uma pergunta maravilhosa, Lili, ela dizia assim, olha, eu adorei o texto de hoje, só que dentro das recomendações das políticas sociais sobre cuidado, ignorou que as cuidadoras, por exemplo, de crianças com múltiplas deficiências, cuja necessidade de cuidado exige um duplo para a própria existência, que, em geral, é a mãe ou a avó, essa cuidadora, ela não existe para as políticas sociais. Ela passa um curso de vida cuidando, mas ela não é considerada uma beneficiária do sistema de proteção social. Ou seja, cuidadora, ela é uma categoria existencial para algumas mulheres na maternagem ou, como você já mencionou em conversas anteriores, com uma mudança do perfil demográfico populacional. Você tem tempo da vida das mulheres que elas estão cuidando dos seus filhos, para aquelas que constituem família, e com o alargamento do nosso tempo de validade, essas mulheres passam a ser, as praças de validade, elas passam a ser cuidadoras dos seus ancestrais, dos seus pais. Então, o cuidado atravessa a existência hoje, especialmente das mulheres, pela distribuição da economia do cuidado, do trabalho do cuidado, a vida das mulheres em diferentes momentos. É superinteressante, nós estávamos aí trocando figurinhas para preparar essa aula, e num dos textos indicados, ou seja, fica muito clara essa nova composição populacional brasileira, cuja imagem lembra um barril. Eu fiquei pensando, eles não dizem, mas um barril de pobra. ou seja, segundo as estatísticas, e essa é uma das questões fundamentais, que nós precisamos de estatísticas e pesquisas amparadas pelo Estado, que demonstrem mesmo o tempo do trabalho, o tempo do cuidado e tudo mais, vamos falar de tempo ainda, mas, ao que tudo indica, o número de crianças, de filhos, vem diminuindo, diminuindo nos vários arranjos familiares, e a população brasileira vem envelhecendo, ou seja, isso aqui é uma realidade, não estamos falando dela, mas as mulheres, como você bem lembrou, vão ganhando essa nova atribuição, porque em geral são cuidadoras, que é esse cuidado com uma população que vai envelhecendo e a não ação do Estado. Então, acho que essa é uma questão muito importante, porque um termo que você já usou e que eu gostaria que você definisse mais, Débora, é a ideia de economia do cuidado. E, sobretudo, como você disse aqui no começo, nós vamos ter vários layers, várias camadas de significação aqui no curso, mas como é que esse conceito de economia do cuidado atravessa, outro verbo que você já usou, o tema da interseccionalidade. Então, nós vamos falar ainda de racismo e sexismo, mas eu queria que antes você definisse essa questão do etarismo, tema que foi tão polêmico, que apareceu tanto na mídia, nas redes, na semana passada. Então, aproveita para definir a economia do cuidado em relação a essa face, que é o etarismo, que é a questão geracional. O Lili, você vai me perdoar e as pessoas que estão nos ouvindo também. A gente vai fazer uma pausa de dois minutos para falar desse caso. Eu falo dois minutos, você fala dois. Eu tenho até dificuldade no caso dessa estudante que foi humilhada, que foi... da qual sofreu por dizer que a sala de aula não cabia para ela. Ela tem 40 ou 44 anos. Eu tenho até dificuldade de usar o conceito de etarismo para ela. mas isso nos mostra como as categorias analíticas dos sistemas de opressão são sempre relacionais e baseados na vista por ponto daquela que se localiza. Então, para aquelas três, eu vou usar uma palavra feia, aquelas três bobas, aquela colega era uma idosa que, segundo elas, teriam que se aposentar. Então, você veja a dificuldade da elasticidade dessas categorias de opressão, dos regimes de opressão, a depender de quem se anuncia como estando em uma posição de privilégio e de vantagem por algo que tem um esvaziamento de todas as suas possibilidades inclusive de compreensão do fenômeno. Mas nós não temos outra explicação se não convocá-lo como um caso de etarismo a partir de quem o anuncia. Por quê? Porque a intencionalidade da humilhação foi baseada em um diferencial e um recorte etário de uma informação que dizia você não cabe aqui. Imagine, uma sala de aula você não cabe aqui. Então, eu passo só para você para a gente fazer esse parênteses, mas foi um caso que me tocou profundamente. Eu penso também que a mim que tocou também foi um caso que nos tocou, ambas que reagiram e não se trata na minha opinião de acusar essa ou aquela pessoa, mas tomar também esse caso como um caso representativo desse nosso modelo de juventude, sobretudo num país como o Brasil, da eterna juventude, que é uma balela, porque gerações não são qualidades nem defeitos, são categorias. E quando pessoas que se consideram, que são mais jovens, que se consideram no direito de perguntar se é possível desmatricular alguém, alguém que depois explicou que lutou tanto, que não pode exatamente entrar na universidade até então porque estava cuidando da família, cuidando das finanças da família, tudo a ver com o nosso tema, o que é a juventude e o que é essa categoria e a manipulação dessa categoria num país como o Brasil, que se pensa, o nosso hino diz isso, deitado eternamente em berço esplêndido, ou seja, não vou cantar de novo, mas o que é deitado eternamente em berço esplêndido como se fosse um elixir da juventude, que não é. E nós, mulheres temos ganhado, esse que é um fardo é uma dádiva também, que é uma fala entre feminismos que você pode nos ajudar aqui a conversar, essa ideia do cuidado como uma dádiva também, é um dever e é uma dádiva que nos convoca a lidar agora não com pessoas de 40 anos, mas estamos falando aí do envelhecimento, estamos falando da geração com 80 anos, com 90 anos, que vem aí com plenas capacidades e direitos também, né? vai lá. E com o reclamo de estar no mundo, de participar, de aparecer, de existir, né? Exatamente, né? Mas você falou uma coisa antes, quando eu pedi esse parênteses voltando, o que é tão importante no tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje que é cuidar, essa categoria que como nós já falamos, por um lado foi negligenciada pelo feminismo pelo seu risco de essencialização, por outra, foi pouco politizada pelo liberalismo branco do seu feminismo e ela volta à cena com uma tensão interseccional da qual se diz, espere, o trabalho e a economia do cuidado, ele tem cor, ele tem classe, ele tem nacionalidade, nós estamos pensando em termos globais, né? Ou ele tem não nacionalidade a depender É isso, ele tem idade a depender dos recortes, de que são as cuidadoras das pessoas mais velhas, que são as cuidadoras das crianças muito pequenas, quem são as cuidadoras, a história da pandemia de covid nos mostrou isso, então ela tem nacionalidade, ela tem classe, ela tem cor, ela tem geração, então isso é interseccionalidade, esse é o tema que faz, diga, Lili. Também. Claro, 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 como ponto de partida, por causa de uma ideia de uma essencialização pela própria ideia da maternidade, da maternagem e uma leitura biologizante do corpo, de que dizer que é por causa da maternidade. Então, você disse, esse tema, ele vem à agenda e ele vem a uma agenda num país como o nosso, inclusive como um tema de políticas sociais, mas nós precisamos de evidências, que é isso que nós chamamos de políticas baseadas em evidências. Não à toa, o nosso texto é de um conjunto de pesquisadores, pesquisadores do IPEA, a Natália Fontoura, Luana Pinheiro, Marcelo Gainiza, Márcia Vasconcelos. E foi intencional, porque o IPEA passou os quatro anos do antigo governo em intensa perseguição e silêncio. Então, é voltar ao seu lugar de dizer quais são as perguntas sobre o justo e que nós podemos responder baseadas em evidências. E aqui é um tema de dificílima mensuração. para quem lê o texto, mostra que uma das metodologias que estão sendo tentadas é as pessoas fazerem um diário para poder se dizer como é que o tempo é usado e em que que o tempo é usado. E essa é uma questão super importante, não é à toa que o governo anterior boicotou enquanto pôde a questão do censo. Eu lembro quando eu comecei a questão do boicote ao censo, a gente falou mas por que a gente precisa do censo? A gente precisa de censo, a gente precisa de pesquisas confiáveis, cientificamente apuradas para realizar políticas públicas que é o que nós vamos conversar aqui no final. Mas essa questão das pesquisas essa é uma questão fundamental e inadiável, ou seja, o governo anterior destruiu um pouco a estrutura que já era frágil e é preciso retomá-la. Bom, falamos de geração. agora eu queria falar de uma outra interface que é a questão do sexismo. Nos textos que nós abordamos há uma questão muito grande que me chamou muita atenção que é o aspecto simbólico de você naturalizar a domesticidade como o local das mulheres. ou seja, é uma política simbólica também, é uma política real, isso nós já estamos falando aqui muito claro, mas é uma política simbólica de subordinação e de sexismo. Você poderia falar primeiro dessa interseccionalidade? Depois a gente fala disso. Claro que sim. Se a gente for para a primeira linha, sua pergunta é tão pertinente e eu prometo, gente, que a gente não combinou essa pergunta. Mas olha a primeira linha do texto das pesquisadoras do IPEA. As mulheres sempre coube a responsabilidade do cuidado casa das famílias. Mais ou menos nesse sentido. Casa, família e cuidado parecem quase que uma confusão que se mistura e vira a mesma coisa. Casa é um espaço, as famílias são relações, cuidado pode ser um trabalho, pode ser uma relação, pode ser um afeto. Isso tudo passa a ser misturado. Então, quando você diz há uma simbolização, aqui um jogo simbólico, um jogo de poder simbólico, de remeter e manter as mulheres, que é o sexismo, que é a misoginia, que é uma das táticas do patriarcado. As mulheres, há esse espaço doméstico de sua responsabilização, do seu uso do tempo. E quando vocês podem ver os números, é uma diferença gritante entre famílias heteronormativas, heterossexuais, na distribuição do tempo para casa, para o cuidado dos filhos, para os afazeres domésticos, é gritante entre homens e mulheres. Então, quando nós fazemos essa justa posição entre espaço, relações, deveres, economias, nós vamos ter consequências, por exemplo, para a proteção das mulheres na velhice. Porque você vai ter diferencial de salário, você vai ter diferencial até recentemente educacional, hoje as mulheres estão tratando os homens em maior escolarização, mas não em maiores salários. E por quê? Porque é disponibilidade do tempo para essa jornada que é o trabalho fora da casa, fora das relações de dependência, nelas é melhor, que é a categoria do tempo, como elas têm um tempo alienado para outras jornadas ou dedicado a outras jornadas, elas se tornam menos competitivas, me entendo as aspas aqui, dentro do mercado do trabalho capitalista. Sendo que a categoria que nós deveríamos trabalhar é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é uma categoria que as feministas vêm trabalhando no campo da economia e da economia do cuidado e da economia produtiva e não só da economia reprodutiva, que é a do cuidado das crianças, das pessoas dependentes, é de que o mundo do trabalho engloba isso tudo. E por isso a discussão sobre a quantificação, o conhecimento e a proteção a esse trabalho desconhecido que são das relações de cuidado. Porque diz respeito a todos nós. Quando uma criança é bem cuidada, Lili, são as futuras gerações. Quando as pessoas em relações de dependência são bem cuidadas, por todos nós, e aí eu termino, há uma justa posição das responsabilidades de cuidado como um regime de reconhecimento de cidadania com uma moral, com uma ideologia feminista no Brasil. Isso é uma matriz patriarcal. Ou seja, é dizer que se há alguém independente na sua família, isso é responsabilidade das mulheres cuidarem. A pergunta é por quê? Eu não estou abdicando das famílias, mas a pergunta é por quê? Por que isso não é uma responsabilidade de todos nós coletivamente? Essa é a pergunta sobre políticas sociais. Tem uma questão que você chamou atenção como metáfora da ideia do trabalho desconhecido. Essa mensuração do tempo não é feita jamais. Eu digo que é uma categoria da invisibilização, como você transforma um trabalho diário, um trabalho diário, cansativo, dadivoso, mas cansativo, num local invisível. Ou seja, é como se ele não acontecesse quando ele de fato acontece. Todos e todas sabemos dele. Bom, Débora falou muito bem dessa questão, dessa interseccionalidade com a questão do sexismo e do patriarcado. Ou seja, sociedades como a nossa muito marcadas historicamente pelo patriarcalismo, dessa ideia do paterfamília, que era dono da vida e da morte de todos, determinava destino. Essa é uma linguagem que não fica no passado. Ela é relida, refeita num tempo presente. Mas eu gostaria agora que a gente conversasse um pouquinho, Débora, sobre outra interseccionalidade forte, que na verdade, como você disse no começo da aula, todas elas habitam esse lugar de fronteira, de porosidade. então não dá para separar até aqui, essa até aqui, que é a questão do racismo. Eu, lendo os textos indicados, fiquei muito impressionada, estou usando esse conceito, não sei se é o melhor, com essa ideia do cuidado de outras mulheres. Ou seja, a partir da profissionalização das mulheres, como a gente não separa, como você disse também, não fala de mundo do trabalho, mas então separa uma categoria diferente, mas quanto mais as mulheres, as mulheres foi dada, enfim, a possibilidade de, possibilidade não, enfim, a capacidade, a realidade, a cidadania, como você quiser chamar de ter uma formação, quanto mais as mulheres entram no mercado de trabalho, de forma competitiva, e como existe essa naturalização do espaço da domesticidade, as mulheres contam com o cuidado de outras mulheres. Isso cria uma cadeia de mulheres e um círculo nada, é um círculo vicioso, mas eu diria nada virtuoso, de mulheres que empregam outras mulheres, porque também cabe às mulheres profissionais, digamos assim, olhem as minhas aspas, empregarem outras mulheres. nós conversávamos que esse lugar do trabalho doméstico, assim chamado, é o lugar da maior precarização da sociedade brasileira. Haja visto que só em 2015 passa aquela assim chamada PEC das empregadas, que teve dois votos contrários, uma pessoa que se arrependeu e outra pessoa que não se arrependeu de ter dado o voto contrário e essa pessoa, então deputado federal, se chama Jair Bolsonaro. Pois bem, esse é um legado forte da escravidão. Pessoas que servem outras pessoas, têm direito de trabalho, muito impressionante que as leis trabalhistas são do tempo de Getúlio Vargas, mas não incidiram sobre esse mercado de trabalho tão amplo e tão invisibilizado que é o mercado das trabalhadoras domésticas. Como você já disse, elas não existem enquanto na ordem do protecionismo social, muitas vezes não são remuneradas, temos tido várias notícias de trabalhos análogos à escravidão e nessa área são muitos os trabalhos, então eu queria que você falasse dessa interface que funciona quase como uma metáfora do cuidado, uma metáfora não dita e disso que eu chamei de círculo vicioso e não círculo virtuoso. Há três categorias que talvez a gente pudesse pensar aqui e pensar quase aqui nos aspectos perversos e que eles orbitam a categoria do cuidado. A gente começou mostrando que o cuidado pode ser um afeto, pode ser um trabalho, ele é uma economia, pode ser um regime de alienação, de espoliação. Mas há a categoria das mulheres inativas, segundo o texto do IPEA. Inativas é aquelas mulheres que as estatísticas oficiais não consideram no trabalho doméstico não remunerada no lar. E aqui há uma... É quase que melancólico no processo histórico com esse prolongamento da expectativa de vida. Que foram mulheres que nasceram, amadureceram em regime de domesticação e familismo da existência, do tempo da vida, que era para o cuidado das suas crianças, cuidado dos seus companheiros, cuidado da casa, mesmo que elas não tivessem trabalhadoras domésticas, mas elas viviam esse regime do duplo para o seu companheiro trabalhador. E essas mulheres no prolongamento da vida, o que há, elas têm maior sobrevida, a expectativa de vida das mulheres é mais longa e há o empobrecimento da vida pelos regimes de alteração da previdência, da qual elas passam a ser dependentes muitas vezes não mais reconhecidas nos regimes de mudança de previdência. E elas foram muito pouco cuidadas nessa transição intergeracional e de proteções do Estado. Então, chamá-las de inativas, é muito forte alguém ser chamado de inativo, alguém que tanto cuidou. A segunda categoria é a alegoria do teto de vidro, que são essas mulheres que chegam no topo do mercado de trabalho e elas vão bater nesse teto de vidro, ou seja, que ele era frágil porque ele era composto por homens e homens nessa estrutura de poder elas vão bater, elas querem quebrar o teto de vidro. Só que, para elas fazerem isso, há uma terceira categoria, que é o encadeamento das mulheres. Para as mulheres que vão bater no teto de vidro, então nós falamos as mulheres em posição de poder, as mulheres em postos de comando, as mulheres, as mulheres. Esse plural é bastante expandido sobre que outras mulheres estão por trás das mulheres alcançando o teto de vidro em estruturas de vida social e de vida coletiva que não reconheçam o cuidado como uma relação de interdependência entre todas nós, mas como uma responsabilidade das mulheres ou das famílias ou da domesticidade. Porque se assim não for, vão ser mulheres da elite a depender da sua localização em cada país e entre nós ela tem cor, ela tem escolaridade, elas são mulheres brancas, elas são mulheres da elite, mulheres com maior escolarização e que vão alcançar esses chamados postos de chefia, postos de comando, postos de reconhecimento. Em outros países vão ser outras configurações do que vão qualificar essa mulher da qual vai fazer um encadeamento com outras mulheres. Cada vez mais, Lili, há um encadeamento entre mulheres num giro geracional. Então, se por um lado são mulheres que contratam e a principal porta de entrada do mercado de trabalho para as mulheres no Brasil é o trabalho doméstico e aí são as mulheres negras, são as mulheres mais pobres, são mulheres nordestinas ou primeira geração de nordestinas no sul, centro-oeste do país, mas há agora também um giro etário são as avós que são as cuidadoras de crianças e nas chamadas redes de proteção. E elas também não existem para esse arranjo de proteção social. E aqui eu queria contar só uma coisa em um minuto. Durante a pandemia de Covid, o Brasil foi o país do mundo de maior morte de mulheres grávidas. E numa das pesquisas em que eu publiquei, nós vamos conversar sobre ela aqui, mas eu queria contar a história da Dona Silvia. Ela tem nome e ela vivia com a filha, vivia com o neto e a filha dela estava grávida e ela morre e o recém-nascido sobrevive. Para nada no direito civil, nada nos regimes de reconhecimento do direito, a Dona Silvia existe como uma possível cuidadora legítima a reclamar direitos de cuidado que ela fez até então, porque os homens não existiam, os pais, essas crianças não existiam, mas eles vão existir em regimes sucessórios, em regimes de direitos de pensão dessas crianças. Então, essas crianças passam a ser reclamadas, neste caso, em outros, por famílias e Dona Silvia é inexistente, enquanto ela era condição de possibilidade para a circulação e o cuidado dessas crianças. E aí, a gente volta para cá. Então, esses regimes interseccionais, se para as mulheres do teto de vidro, são especialmente as trabalhadoras domésticas e que na história do Brasil ela foi sequer nomeada como um trabalho reconhecido pelos regimes trabalhistas e menos ainda de aposentadoria e agora com essa circulação das crianças nas famílias estendidas com as avós. Então, eu também queria lembrar, a gente vai voltar a esse tema mais à frente, mas que no caso da COVID, a primeira notícia que nós temos, porque talvez existiram outras mortes que não foram identificadas à COVID, mas a primeira notícia que nós temos oficial de morte é de uma trabalhadora doméstica, uma família do Rio de Janeiro, de elite, e que essa família teria ido à Itália e contaminou justamente essa trabalhadora doméstica. Então, nós sabemos que os números, vamos falar nisso em outra aula, mas os números da desigualdade, uma pandemia não traz nada de muito bom, o que ela faz é escancarar a desigualdade nesses termos que nós estamos tratando. Bom, um material muito importante da nossa aula é o filme cuja diretora é a Ana Moulayette, um filme de 2015, chamado Que Horas Ela Volta? Interessante, eu queria que você comentasse também, Débora, que nos Estados Unidos o filme ganhou o título The Second Mother. Isso é bem interessante porque é um aspecto, nós falamos muito do legado da escravidão, e eu fico aqui lembrando das fotografias do período da escravidão das mães negras, chamadas mães negras, o que virou uma convenção visual em toda a esfera transatlântica. E a ideia era que as mães negras simbolizavam a boa escravidão, ou seja, então, o que é essa Second Mother? E esse é um filme, acho que vocês devem ter visto, quem não viu, verá com uma atuação brilhante da Regina Casé, da Camila, da Navella, da Karina Teles, enfim, e que trata dessa questão, um, da questão das, de duas gerações de mulheres, o cuidado de uma mãe para com a sua filha, para que essa filha se formasse, também trata dessa Second Mother, ou seja, que eu pensaria em outra chave menos romântica, que são as mães que deixam de conviver com os seus próprios filhos para cuidarem de filhos de outros, mas esse é um filme também com esperança, ou seja, sobretudo esperança na educação, na mudança que a educação pode trazer com essa filha entrando na universidade e mostrando um outro caminho, ou seja, mesmo ela foi cuidada pela avó ou pela família, esse aspecto que Débora destacou tão bem, o lugar da avó, e ela vai conseguir, a ideia que ela vai fazer, diferente do filho da patroa que não desempenhou tão bem, né? Então, você comentaria um pouquinho por aí, Débora? Claro, eu também fiquei muito impressionada com a tradução do título da segunda mãe, né? E especialmente porque eu sugiro muitas pessoas que olhem na Amazon Prime que está classificado como comédia. É, comédia. Então, será que essa tradução cultural dessa institucionalidade, desse encadeamento de mulheres é uma comédia? Não entende? Claro, pode ser só um erro de classificação, mas é um erro que nós podemos digitalizar na interpretação aqui. E eu fico pensando a dificuldade que as pessoas tiveram de traduzir essa relação repleta de símbolos sobre nós. Aquele quartinho de empregada do livro da solitária, da chegada da filha que dizia, mas como assim? A gente não vai para o nosso lugar? Ela diz, está indo para onde eu moro, mas é o seu trabalho. Aquela piscina que ela nunca entrou, ou seja, aquele território que ela cuidava, mas que ela nunca pôde habitar como habitante, mas que se dizia, ela é como da família. Então, o filme é repleto de sutilezas culturais que ele vale quase como um experimento etnográfico checar a compreensão de uma estrangeira sobre essa relação tão complexa, porque a Val tinha afeto por aquele menino. Ela tinha afeto, ela tinha amor, mas e a reprodução intergeracional dessa, de que o cuidado era o cuidado material da filha para a mobilidade social. E aí, o clique que ela dá, que é não só quando a filha começa a dizer Val e não a interpela como mãe, a interpela como Val, ou seja, e ela diz, por que você não me chama de mãe? Porque você ocupa outro lugar, você é da provedora material, é quando, não só depois das interpelações dela por um professor da escola, mas ela se dá conta e tem um neto. E de que aquela, é que era quase aquela profecia de que aquela filha também me grava para ser a provedora material daquele filho. Então, são três gerações. A terceira, a gente só vê numa fotinha três por quatro, em que a Val vai dizer, não, isso vai ser rompido. E talvez eu vou cuidar desse neto, como eu não pude cuidar de você, e você vai ser a provedora material de todos nós, porque agora eu vou cuidar da casa. Então, aquele final, a gente não sabe se ela vai passar no vestibular, se a Jéssica vai passar no vestibular ou não, mas a gente vê uma outra configuração do espaço doméstico, com outras relações de cuidado entre mulheres, pelas relações de afeto com sanguinidade, que foram espoliadas e alienadas pela escravização das mulheres negras. e ali é uma reconfiguração. Eu diria que esse é o final de esperança. É elas naquele novo cubículo da qual a gente vê que é uma comunidade, mas fora daquela casa da qual ela era, do que era um não lugar para elas, né? É muito lindo isso. Eu fico pensando que é esse lugar da ambivalência, porque é muito bonito isso no filme, porque não é que ela não tenha relação com o menino da casa, ela tem. E não é que o menino não tem. Mas eu fico aqui lembrando de uma análise que o Luiz Felipe de Alencastro faz, a gente vai tratar ainda dessas imagens, de uma... Só existe, Débora, um caso que a gente saiba de uma escravizada negra que foi fotografada em duas circunstâncias, em dois momentos da vida. E ela se chama Mônica. Ela é fotografada, primeiro, com o seu pequeno filho, como era chamado, pequeno senhor também. E ela, nessa primeira foto, ela está com as roupas emprestadas e o menino se agarra ao ombro dela para que a foto não saia tremida e ela crispa a sua mão, esse é o meu parágrafo, ela crispa a sua mão no seu colo. E naquela mão crispada, a gente pode entender o tantão de tensão que existe nessa relação. Não que não exista afeto, mas quanta tensão existe junto. Luiz Felipe de Alencastro escreve, o Brasil inteiro cabe nessa foto. Eu acho que cabe. que é essa questão, como a escravidão é a contradição fundamental da sociedade brasileira, que a gente precisa tirar do invisível e trazer para políticas de reparação, mas esse é outro tema, e também a rivalência que essa sociedade da propriedade de uma pessoa por outra trouxe. E isso tudo está nesse filme. Mas está nesse filme também a esperança em políticas de Estado e de mobilidade, ou seja, que a gestão dessas três gerações não fique apenas no plano individual e da mulher, que ela tenha aqui uma questão do Estado muito forte. porque eu acho que nos textos que nós apresentamos, inclusive nos textos do IPEA, essa é uma questão muito forte, ou seja, que a gente converse aqui um pouco sobre políticas públicas para a transformação, de que maneira é preciso responsabilizar também as famílias, num sentido maior, mas também as empresas, as escolas, os sindicatos, o mercado, ou seja, que nós pensemos também em modelos de cuidado mais universais para homens e para mulheres, sobretudo no papel do Estado. Qual é, Débora, a corresponsabilidade social na atividade do cuidado? Eu vou te responder em dois minutos para a gente abrir as perguntas. eu só queria fazer um comentário antes que esse filme, como você disse bem, cabe a todos nós ali e nós não conversamos aqui sobre um lugar ocupado pelo patrão, né? O herdeiro, que é um patriarca, que acredita que vai ser o salvacionista daquela mulher, mas na verdade era também um abusador sexual, mas ele é um homem frágil. Então ele por si só também conseguimos fazer uma análise do que é essa casa com a casa do homem, do herdeiro, né? A casa grande ali. Mas a sua pergunta, Lili, que é a pergunta sobre para quem cabe o cuidado. O cuidado, ela é uma experiência entre pessoas, mas ela é também uma experiência entre direitos e responsabilidades. Então o cuidado, ele está no nosso marco do tripé da Seguridade Social no Brasil. Então eu posso dar alguns exemplos. quando nós discutimos creche, escola integral, nós estamos falando sobre a economia do cuidado, o trabalho de cuidado, o tempo da vida para as mulheres. Quando nós estamos falando de transporte público, quando nós estamos falando de licenças por cuidado, de homens, de mulheres, de novos arranjos de família, para as avós, nós estamos falando de economia de trabalho do cuidado e do mundo do cuidado, do mundo do trabalho. Quando nós estamos falando do benefício de prestação continuada que o único benefício que está no nosso marco constitucional, no tripé da Seguridade, no regime de assistência social, indica para a pessoa portadora, pessoa com deficiência, como se diz na Constituição, e que ignora a cuidadora, e o uso feminino. Então, e que exige um regime de pauperização extrema das famílias para ter acesso a essa proteção social. Ou seja, esse texto do IPEA, mas esse debate alargado do feminismo, que vai esticar as suas fronteiras para áreas que tradicionalmente nós não soubemos como lidar, que são essas, envelhecimento, geração, deficiência, o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, o teto de vidro, o encadeamento entre mulheres, o racismo, a nossa história colonial, tudo isso está cabendo dentro dessa caixa do cuidado, e uma categoria analítica, ainda por ser explorada com mais densidade pelos feminismos. A gente pode... Pode, claro. Pode. Dois e um minuto antes das perguntas. Mas acho que também quando a gente discute o currículo e quando a gente discute os livros didáticos, nós estamos falando de cuidados, porque nós não podemos eternizar a figura da mulher cuidadora, a figura da pessoa negra cuidadora. Quando a gente discute a publicidade, a gente está tratando da questão do cuidado. Então, acho que essas são questões muito fortes, muito importantes, quando a gente discute até o famoso pronome neutro, que causa tanto problema, não é o dia de discutir. Mas estamos falando de cuidado, estamos falando de representatividade e de tudo mais. Então, e sobretudo essa questão, que o tema do cuidado é um tema de corresponsabilidade, e o Estado brasileiro precisa assumir essa questão como uma questão central da sua agenda. Mas desculpe o pitaco, vamos lá para as nossas perguntas. Vamos abrir as perguntas, mas se a gente pudesse, enquanto ativo os comentários, dizer qual foi o atravessamento da interseccionalidade da nossa conversa de hoje. Ele é especialmente racial e de classe. Dentro da história brasileira, ele atravessa isso. Nós vamos ter outras conversas que vão ter outros atravessamentos, mas hoje ele é o marcador axial da história da colonização, do racismo e da misoginia, do patriarcado no país. E do etarismo, que é uma questão que nós duas... Ou seja, essa ideia de que qual lugar, as mulheres, ditas mais velhas, o lugar é de cuidadoras, ou que lugar ativo é esse? Mas vamos lá, agenda urgente. Olha, primeira pergunta, Lili, eu vou ler para você, porque quem sabe a gente ouve nós duas hoje. Como podemos universalizar o cuidado a algo tão atrelado às mulheres durante anos? E essa pergunta vem de um homem. É. Vamos lá. Começa que eu continuo. Você canta aí, eu canto todo dia, né? Lava a roupa todo dia. Eu diria, sabe, Pinho? Canta, Lili, canta, canta. É um homem também que canta isso, né? Lava a roupa todo dia. Que agonia. Então, vamos embora. Vai lá, Débora. Eu diria, e eu acho tão lindo, Pinho, que você falou universalizar, e na verdade, como nós podemos transformar isso numa experiência comunitária. Como analisar, não sei se esse verbo existe, mas é isso que nós temos que fazer. Eu vou tirar os comentários, Lili, porque as pessoas estão fazendo perguntas na interrogação do que a gente vê você. Então, é transformar numa experiência comunitária. É aquela frase que diz que são de tradições de países africanos que dizem que para criar uma criança você precisa de uma aldeia e isso, você precisa das relações comunitárias. Então, as relações de cuidado são relações de interdependência. E praticamente, eu diria que é preciso falar de licença parental, se nós queremos universalizar esses direitos para homens e mulheres. Nós temos aí a licença das mulheres, mas os homens têm uma licença de uma semana, é isso, né, Débora? Como é que nós vamos fazer esse modelo de cuidado, de questões práticas, universal, se nós temos essa distinção no corpo da lei, ou seja, não, vamos pensar em licença parental. É verdade, vou pegar outra questão. Isso é só um exemplo que é muito concreto, né? A Camila diz, se fala em trabalho análogo à escravidão, quando na verdade se trata de escravidão propriamente dita. A escravidão hoje não é igual como era no passado. O que vocês pensam dessa diferenciação de definição? Lili, eu vou passar para você porque aí eu escuto e aprendo. Olha lá, Camila, essa é uma questão super importante porque a escravidão, aquela que nós nos referimos e que foi de jeito no Brasil do século XVI, os primeiros escravizados escravizados entraram em 1530 e o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 1888, essa foi uma escravidão mercantil. Qual é a diferença? E comercial, por mais que fosse um Estado absolutamente perverso, ela era oficial, estava na lei, ou seja, os traficantes, os senhores e as senhoras de escravo não estavam rompendo com a lei. Já nós falamos de trabalho análogo à escravidão porque nós temos um corpo de leis que determina quantas horas de trabalho, quais são as horas máximas de trabalho, quais são as condições de trabalho, quais são as condições de arregimentação dessa população, quais são as condições salariais, temos um índice de salário mínimo é péssimo, mas enfim, temos tudo que não corresponder ao que está determinado pelo corpo da lei é a escravidão, mas é uma outra forma de escravidão e essa é uma escravidão profundamente ilegal, censurada pelo Estado e reprimida pelo Estado. Então, nós usamos esse conceito de trabalho análogo à escravidão respeitando os diferentes contextos, claro que são formas de escravidão, concordo totalmente com você, Camila, mas essa é uma politização do conceito, muito importante, porque no passado você tinha a escravidão justificada e sustentada pelo Estado, agora você não tem, então é preciso que a gente cobre do Estado, então esse termo é um termo de resistência, é um termo de politização. Muito bom, muito bom, e... vou passar mais uma, tá? Professoras, vou ler, quando mencionado o título, peraí, vou tentar abrir ele todo, quando mencionado o título em inglês do filme, a referência à ideia de mãe lembrou o conceito de imagens de controle e a imagem da mami que recai sobre as mulheres negras e tem relação direta com o cuidado. Poderiam comentar mais sobre? Vou te passar pela ideia de fotografia, de imagem. É, essa ideia da segunda mãe é uma espécie de romantização, por isso que nos chocou tanto, né? Uma espécie de romantização de um lugar de subordinação e desse encadeamento de subordinações. A imagem da mami foi a imagem criada perversamente pela escravidão do século XIX. Essas eram mulheres que eram triplamente exploradas, né? Ou seja, o trabalho doméstico, diferente do que se divulgou, não era um trabalho, não era essa escravidão melhor ou pior, né? Todo o processo de escravidão é perverso. Só que essas mulheres estavam submetidas a leitamento, não podiam cuidar dos seus filhos que eram colocados na roda dos, ajeitados na roda dos expostos e também tinham que se submeter à alcova do senhor escravista. Nós sabemos que a história é essa. Então, essa visão romântica da segunda mãe me choca demais. Por isso que esse título me chocou tanto. Porque você tem toda razão, ela remete a um local perverso da escravidão, que tentou defender a ideia de uma boa escravidão quando um sistema que se pauta na propriedade de uma pessoa por outra pessoa só pode ser perverso. Não tem escapacidade. E ela usa esse conceito de margens de controle, a gente que é da Patricia Hill College, a gente poderia colocar hoje também no Instagram alguma referência dela para as pessoas se quiserem seguir. Mas aí as pessoas estão agradecendo pela explicação. O Ítalo pergunta como o cuidado atravessa as mulheres quilombolas? Há dados? Eu vou começar a responder e te passo. Não há dados. Porque o que nós começamos com o texto do IPEA é que mesmo para atividades que já foram regulamentadas como trabalho doméstico, nós temos carência de dados. Ainda mais com a precarização que nós vivemos nos últimos quatro anos de fragilização dos sistemas de produção de evidências sobre demográficas, demografia da vida. Então, não, nós não temos dado e essa é uma fragilização importante para o desenho de políticas públicas. Não sei se você quer dizer algo, Lili. Rapidinho, olha aí, por isso que é tão importante a regulamentação das terras quilombolas ou também das reservas indígenas. Essa sua questão poderia se referir também às mulheres indígenas. Nós não temos dados. Esses dados são socapados. Então, por que nós precisamos que essas reservas sejam oficializadas, tituladas, para que possam ser, que pesquisas possam ser realizadas, que nós tenhamos dados e que serão dados da maior importância para que a gente possa pedir por políticas públicas e políticas de Estado? Nós não temos esses dados, porque a regulamentação de terras quilombolas é muito recente. Sabe quantas terras quilombolas o governo Jair Bolsonaro titulou? Nenhuma. Ou seja, nós temos que retomar essa titulação das terras quilombolas para daí demandar do Estado que ele reconheça e que, portanto, faça pesquisas políticas especiais. Mas a minha certeza é que a situação é ainda pior nesses territórios. Claro, claro, claro. A gente tem um minuto, Lili, deve ter alguma coisa comum em 50 perguntas que vão desde pode falar mais um pouco de teto de vidro, pode falar um pouco mais. E essas perguntas, se as pessoas colocarem agora, quando a gente subir o vídeo no debate, a gente vai conversando e a gente vai voltando a elas. Mas eu lembro que no grupo do Telegram as pessoas conversam muito entre si, então coloca essas perguntas lá e as pessoas podem ir respondendo. Assistam aos vídeos adicionais que têm as aulas, as aulas, né? Os encontros, porque isso anima ainda mais a conversa. E tentem ler o texto, passar os olhos, que o próprio conceito de teto de vidro, por exemplo, está no texto do IPEM. Lili, qual é o tema da semana que vem? Gente, eu anotei aqui e estou procurando para falar direitinho. A próxima aula será no dia 28, achei, não, desculpa, dia 29, portanto, semana que vem, quem for fazer os exercícios, façam até às 6 horas do dia 29, e a próxima aula é quem, quando, como, se ou, com quem ter filhos, aborto e justiça reprodutiva. Tema urgente da nossa agenda, professora Débora vai arrasar em todas as aulas. E eu quero contar que, aí eu vou trazer uma novidade na nossa conversa pela primeira vez falando em público sobre algo nessa aula, então vocês venham. Gente, até quarta-feira, Lili, muito obrigada, viu? Eu aprendo mais que qualquer outra coisa, mais do que essas 800 pessoas. Muito obrigada, gente, foi uma delícia fazer essa aula com testemunhas, né? Que beleza que a Universidade Pública possa produzir essa conversa, esse entendimento, esse alargamento. Obrigada, Débora. Gente, a Lili cantou, a Lili cantou, ela vai cantar todas as aulas. Olha lá, lava a roupa todo dia, que agonia. Um beijo a todo mundo, tchau. Beijo.